Tipo, nunca, atual, nunca mais vai ser igual. Amanhã vai. Mas é tipo o auge da vida. Sobe o crédito, depois dessa moleque, sobe o crédito. Por vocês Sandy e Juninho. A Sandy foi alucinada e o Juninho também falando. Que queria aprender as músicas, que queria não sei o quê. Aí eu ensinei. Falei, nossa, a música tá aqui com eles. Vai começar, né? E aí, já era. As crianças que eram crianças junto com a gente foram crescendo. Conseguiram em poucos anos o que muita gente passa a vida perseguida. A gente depois disso vai seguir com outros projetos. Os homens deles brilhavam. Como que pode faltar, amor? 5, 4, 3, 2, 1. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas foram feitas. Por isso, existem momentos inesquecíveis e pessoas incomparáveis. A história é muito, é muito de muita vitória e tudo mais, mas pra tudo isso acontecer houve um lado hardcore, assim. Droga, gay, bomba, sombra da Sandy. Se tem uma pessoa que não vai casar cedo, sou eu. Aí assim, a nossa ideia era fazer você numa piscina de macarrão. Imagina você tá vivendo a sua adolescência ainda exposta, né? E as pessoas todas questionando essas coisas tão pessoais. Eu já acho errado fazer isso com adulto. Com criança é muito sacanagem. Estudava bateria, estudava guitarra, em casa era com raiva. Eu não quero o lugar dele. O lugar dele é dele, caramba. Mexer com o filho da gente não pode não. É aquela coisa muito louca, né? Separado eles têm relevância, juntos eles têm relevância e muita força. Que bom pra eles, além de tudo, são bons atores, né? Nós trabalhamos juntos numa novela chamada Estrela Guia. E realmente a quadra aconteceu um tempo depois. Ambos eram muito gentis comigo e com a Sandy nasceu uma boa amizade. Acho que nem eles esperavam depois de tanto tempo um boom como foi. Fudeu.